Bom dia pessoal aí do canal, bom dia a todos, você que gostou e deixe seu like, seu joinha aí, se inscreva no canal e compartilhe. Hoje estaremos mostrando mais um vídeo aí sobre a vida animal e sobre as aves também. Hoje estamos fazendo um vídeo aqui em um lugar conhecido como cocar, em outros lugares conhecido como galinha de Angola, fazendo uma ronda aqui na chácara aqui, encontramos esse ninho aqui, uma ninhada, aproximadamente 27 ovos, vou aproximar que ela está bem camuflada aqui, vou chegar bem próxima a ela, muito bem camuflada, estou quase um metro fora dela. Aqui ó, dentro do ninho, olha lá, se enxando toda, olha lá, vai saindo, a banda saiu ali, olha a ninhada, que ninhada de ovos, olha aqui que maravilha, olha aqui do lado, ela saiu, olha aqui, que maravilha, ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo, porque nós chegamos próximo no mundo dela, pegando um alerta já que foi descoberto, daqui a pouco as outras pessoas chegam, né, para ajudar ela aqui, deixe seu like, seu joinha, você que gostou, muito obrigado.